LTV é pra você, acompanhando aqui, ó, no campo não tem buraco não, aliás, quem vem aqui de Biapina, aqui ó, da Serra de Biapava, aqui ó, de Tianguá, vem aqui, é, de Ubajar, aqui ó, é problema aqui, ó, tem problema aqui, ó, prefeito, cadê? Ó o buraco aqui, tá cheio de buraco, ó, como é que fica? Ó o prefeito Canaí, tem buraco aqui, ó, como é que fica? Ah, já não fica, mas agora eu sei, ó, o senhor tá achando graça aí, ó, é tão asfaltando tudo aí, né? Asfaltando tudo aqui. Tudo bem, senhor? Tudo bom. O que que tá achando aí? Asfaltando na rua aí, asfaltando na rua aí, asfaltando na rua, asfaltando tudo, o Canaria é mil, viu? Epa, que legal, né? Tem rapaz ali já também ali nas redes sociais aqui, que legal, hein? Que rapazinho, ó. Eu não entendi essa roupa aí, é pra não respirar o pó, né? É pra não pegar a quentura de sal no rosto. Opa, que legal, né? Pois é, LTV é pra você, mostrando aqui, ó, o recapeamento aqui, olha só que legal, ó, Essa pista aqui, ó, eu vou poder andar de skate aí, vai ter campeonato de skate aqui, ó, que legal, né? Aqui não para não. Ô, prefeito Canaria, um beijo, eu te amo, hein? Parabéns aí pela, pelo asfaltamento aqui, né? É, o programa assinaliza, eu fiquei sabendo, né? Do governo estadual com as prefeituras. LTV é pra você, um beijo, eu amo todos vocês.